Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, temos um belo vídeo hoje da escala 1x43, um belo Alfa Romeo antigo, olha que legal Vamos estar olhando em detalhes essa miniatura, vai ser muito bacana Desde já, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, seu comentário Nos ajuda no engajamento para o canal crescer cada vez mais Conto com vocês, fiquem com o vídeo, um abraço, fui! Tchau 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 Fala meus queridos, vamos ver esta bela miniatura Da escala 1x43, um Alfa Romeo 2300 de 1975 Olha que bacana rapaziada Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês Olha só, que maravilha galera, um Alfa Romeo muito bonito né, ó Lembra essa traseira aqui, um pouco chevette, não lembra não, fala aí para vocês o que vocês acham, lembra muito o chevetinho né, esse farol aí, não o carro em si, mas o farol Olha as rodas de época, lateral com a fechadura ali Só tinha um retrovisor Afrentona Ó tinha farol de milha hein, ou era, acho que era seta né, não era farol de milha não, esse aqui era o Piscalerta, era o seta Nossa, na época tinha um repetidor de seta aqui, caramba, o negócio era chique hein Limpador de para-brisa em metal, olha o capuzão Muito bacana né, ó, a galera gosta de carro antigo ó Essa miniatura não é minha tá galera É lá da loja, puro hobby Basta olhar aí na descrição abaixo do vídeo Entra em contato com eles E pede o seu Alfa Romeo descalando por 43 Ele tá custando aí em base 55 reais, olha, tá muito barato Pelo valor hein galera, vale a pena Tá um bom preço aí, vai ser difícil achar esse valor por aí Tá um bom preço esse Alfa Romeo Bonito né Só aproveitar Entra em contato com a loja, o endereço, o site, tudo tá na descrição aí abaixo do vídeo E só entrar em contato com a loja Para você adquirir essa bela miniatura, muito bonita galera, olha Muito bonita mesmo, gostei hein, ó Plaquinha escrita ao Alfa Romeo É da escala 1 por 43 Do planeta de Agostini Muito bacana É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau